O céu azul, esconde a escuridão Sempre caio nessa falsa ilusão De que o medo vai passar Que minha vida vai mudar Quanto tempo eu esperei Pra poder me achar Quantas vezes eu chorei Por não saber aonde me encontrar Sei que o tempo vai passar Meus pensamentos querem me matar Eu não sei se eu vou continuar Se eu desistir, quem vai ligar? 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 Olhando pra trás eu vejo o quanto eu durei Eu já tentei mais de uma vez Todos os meus tiros eu errei Uma bala na cabeça acaba com isso de uma vez Meu nome é nobody, isso eu sei Chorando no escuro outra vez Não conheço o rosto de vocês Mas se geral tá me olhando faz o que a minha mãe não fez Alguém me ajuda A sair da culpa Não quero olhar pra trás E sentir que eu sou um lixo por pensar demais Alguém me ajuda A sair da culpa Não quero pensar demais Pois lembrar do meu passado não me satisfaz Seu nome é nobody, isso eu sei Chorando no escuro outra vez Não conheço o rosto de vocês Mas se geral tá me olhando faz o que a minha mãe não fez Não conheço o rosto de vocês Mas se geral tá me olhando faz o que a minha mãe Ou kunnen o rosto de vocês Mas找 sampai as a minha mãe